No tag de volta aí galera, dessa vez o vídeo vai ser um pouco rápido São duas informações, duas notícias que eu tenho que trazer aqui pra vocês Na verdade vão ser três notícias, tá galera? Porque uma delas é sobre mim E eu vou contar tudo isso nesse vídeo Mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Onde vocês podem ver notícias, acompanhar o mercado da bola Acompanhar as tabelas de qualquer campeonato de futebol E assistir os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã E da Ligue 1, que é a liga francesa Ambos de graça Então baixa aí mano, no teu celular Seja Android, seja iPhone Entra no link que tá na descrição Clica ali que vocês vão conseguir fazer tudo isso aí de graça OneFootball Então galera, vamos para as notícias, beleza? Saiu então uma reportagem do Eduardo Gabardo Que apurou lá da Gaúcha ZH Que Renato Portaluppi recusou uma proposta milionária Isso mesmo, na temporada de 2020, né? 2020 e 2021 Aí ele tinha recusado a proposta milionária do Auraian Do Qatar Isso no segundo semestre de 2020 Onde essa informação, né? Do Eduardo Gabardo Dizia que foi pelo motivo aí, né? Do Auraian estar procurando um técnico Após a saída do Diego Aguirre Que deixou o clube alegando aí problemas pessoais Então, por esse motivo O Auraian Aí foi atrás do Renato Portaluppi Queria contratar o treinador Ofereceu aí 4 milhões de dólares O equivalente a 21,5 milhões de reais Aí na cotação Para levar o treinador Então, seria 4 milhões de dólares por temporada, né? E houve, né? Uma reunião com o staff do Renato Onde o próprio Renato Disse que não quer sair do Grêmio Não queria, né? Naquela época não queria sair do Grêmio Até o final da temporada Então, por esse motivo E por outros também Que a gente já viu Aí do Renato Estar no Grêmio até hoje E não gostar disso De abandonar o barco Então, ele botou na cabeça Decidido Que ia ficar no Grêmio Até o final da temporada Mesmo com uma proposta milionária dessa Outra notícia, né? Seria sobre a Copa do Brasil, galera A primeira final, dia 28 Continua ainda no mesmo horário Às 16 horas No domingo, dia 28 Às 16 horas E a segunda partida Vai ser no que seria já no dia 7 de março Continua dia 7 de março Porém, passou para as 18 horas Isso foi porque a CBF aí Acabou remanejando os horários Por conta aí do calendário mesmo, né? Final do Brasileirão Que já vai terminar agora essa temporada Vai começar os usos estaduais Então, resolveram colocar a final da Copa do Brasil Às 18 horas Decisão da CBF Então, fiquem atentos E outra notícia maravilhosa, galera É que a partir de hoje Eu sou um cônsul comunicador do Grêmio Isso mesmo Já faço parte aí Do grupo de cônsul comunicadores aí Do Grêmio O diretor, o Hércules Um grande abraço para o Hércules Me ligou hoje Falou comigo E está tudo certo Virei aí o cônsul comunicador Então, é isso para deixar aí claro para vocês, galera Que agora Daqui para frente Vou tentar trazer cada vez mais Aí Vídeos Com os assuntos do Grêmio Quanto mais Quanto mais específico Melhor Quanto mais por dentro Que eu tiver do Grêmio Melhor Para a gente conseguir trazer Não só informações Mas curiosidades Notícias E especulações Tudo Que a gente Puder Trazer Sobre o nosso imortal Beleza? Um forte abraço, gurizada Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Abraço Falou E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho